Futebol da solidariedade, Hugo e Thiago Esporte Clube E lá vai Hugo e Thiago Esporte Clube pro campo de ataque Bola com o Thiago, ele roda na ponta esquerda pro longo Caminhou, fintou o zagueiro, cruzou na área, chegou o Thiago Bate, 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 coração, bateu GOOOOOOOL O gol da solidariedade, Hugo e Thiago bonitos na frente do marcador Bola na rede, bola na rede, paixão nacional no grama do verde Bola na rede, bola na rede, paixão nacional no grama do verde Cadê a galera corintiana? Cadê a galera do Palmeiras? Cadê a galera São Paulina? São Dizinho Antigo, paixão brasileira Cadê a galera do Cruzeiro? Do Goiás, do Atlético e do Regão? Cadê a galera do Fluminense? Do Barco? Cadê a nossa seleção? Bola na rede, bola na rede, paixão nacional no grama do verde Bola na rede, bola na rede, paixão nacional no grama do verde Bola na rede, bola na rede, paixão nacional no grama do verde Bola na rede, bola na rede, paixão nacional no grama do verde Cadê a galera do Curitiba? Do Grêmio e do Liga Nacional Cadê a galera do Vitória? Do Náutico? Cadê o nosso carnaval? Cadê a galera da balada Da latinha da viola e da mulherada Cadê a galera sertaneja Pra cantar com as notas apaixonadas Bola na rede, bola na rede Paixão nacional no grama do verde Segura a terra Cadê a galera corintiana Cadê a galera do Palmeiras Cadê a galera São Paulina Céu dozeira, cantina, paixão brasileira Cadê a galera do Conselho Do Goiás, do Atlético e do Begão Cadê a galera do Palmeiras Do Goiás, cadê a nossa seleção Bola na rede, bola na rede Paixão nacional no grama do verde Bola na rede, bola na rede Paixão nacional no grama do verde Bola na rede, bola na rede Paixão nacional no grama do verde Bola na rede, bola na rede Paixão nacional no grama do verde Bola na rede, bola na rede Paixão nacional no grama do verde Bola na rede, bola na rede Paixão nacional no grama do verde Gente, de coração Muito, muito, muito obrigado mais de uma vez pelo carinho de vocês A todos vocês que estiveram presentes aqui nessa noite Foi uma noite muito especial para o Tiago, inesquecível sempre Nosso primeiro DVD E a gente espera que ele possa fazer parte da vida de cada um de vocês Obrigado, gente Gente, muito obrigado Fiquem com Deus Valeu, gente Tchau, gente, fiquem com Deus Tchau, tchau Obrigado pelo carinho de vocês todos Obrigado, gente Valeu Bola na rede, paixão nacional do grama do verde Bola na rede, bola na rede Paixão nacional do grama do verde Bom, ela trying to have super Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.